Começando outra vez, passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é canto Coladinho, coladinho, mais preto E toma, 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 estúdio Marqueful, não choque produções, já vasca gravações Eu tenho remédio pro desprezo dessa preta Eu tenho remédio pro desprezo dessa preta Que vai passar sua dor de cabeça Que vai passar sua dor de cabeça Eu tenho remédio pro desprezo dessa preta Eu tenho remédio pro desprezo dessa preta Que vai passar sua dor de cabeça Que vai passar sua dor de cabeça Remédio pra desprezo é canto Toma, 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 toma Coladinho, coladinho, ruba Vai preto Toma, toma, toma Coladinho, coladinho, vem assim, vai Toma, 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 delícia, toma, delícia, vem assim, vai, vai, vai Coladinho, coladinho Ai preto Eu disse toma, 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 toma André Araújo gosta Ai preto Sabre as cobrustes, eh, vai, vai, vai Você não vê, faz, 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 faz aí, vai, 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 vai Toma, 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 toma Coladinho, coladinho Vai preto Toma, 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 toma Coladinho, coladinho Vai preto E toma, cristosa, toma, delícia Vem assim, mãe Dá gostoso, vá, 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 vá Vai preto Eu disse, toma, 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 toma Toma, toma, coladinho, coladinho Eu tenho um remédio pro desprezo dessa preta Eu tenho um remédio pro desprezo dessa preta Que vai passar só a dor de cabeça Que vai passar só a dor de cabeça Remédio pra desprezo é cama Da noite do Divulgações Coladinho, coladinho Eu disse toma, 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 toma Coladinho, coladinho Vem assim Meu produtor Lamartine gosta Empurra o som legal Ai preto Toma, 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 toma Coladinho, coladinho Ai preto Pelas coisas Peg1, coladinho Pug E web runter Cina A casa Cina Obrigado.